Redmi iDots, vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre eles Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes sobre esses belíssimos fones de ouvido que atualmente estão sendo um grande sucesso de vendas Só que antes eu peço para você se inscrever no canal, deixa o seu gostei Tá bom pessoal? É rápido, gratuito e vocês estão me ajudando bastante E também ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui Sem mais delongas, roda a vinheta! E lembrando que caso vocês tenham interesse em adquirir esse produto o link de compra vai estar na descrição e comprando através dele vocês ajudam o canal a trazer esse e muitos outros produtos aqui para vocês Então primeiramente vamos falar sobre a case desse produto Ele possui um design muito ergonômico, dando para segurar com as mãos e até mesmo é possível nós guardarmos em um dos bolsos da calça Essa case é construída do material chamado ABS, que nada mais é que plástico ó, um plásticozinho, mas que um plástico de boa qualidade A sua tampa ela é relativamente simples, muito básica, mas que tem um bom ângulo de abertura Então ao fecharmos ela meio que tem uma travazinha automática, como se fosse um imã Ó, se puder ouvir, ó, mais uma vez, abre, automaticamente fecha sozinha Então se o fone estiver fechado ele não corre o risco de cair de maneira alguma Então aqui por dentro nós temos os dois compartimentos, onde os fones ficam alojados e consequentemente carregando através de dois pinos Vou tentar mostrar para vocês aqui Através desses dois pinos Cada lado tem esses dois pinos para poder carregar os Redmi AirDots Aí já temos uma bateria de 300mAh, capacidade é suficiente para nós darmos três cargas completas nos fones Segundo o Xiaomi Redmi, eles garantem 12 horas de uso com essa case Desde que a case esteja totalmente carregada E aí a gente vai estar utilizando os fones, descarregando, coloca para carregar novamente, utiliza e assim por diante E logo mais na parte de trás nós temos uma conexão micro USB Infelizmente ainda é micro USB Que serve unicamente para carregamento da case Que demora aproximadamente aí uma hora e meia para que a carga seja totalmente completada Quando a mesma está carregando, acende nessa regiãozinha aqui da frente Bem aqui embaixo acende um ledzinho bem vermelho Sinalizando que a mesma está carregando E quando ela está totalmente carregada, esse led automaticamente se apaga Já os queridinhos possuem um design muito pequeno Mas ao mesmo tempo muito confortável Como vocês podem ver, bem pequenininho o fone Depois que colocamos no ouvido Invertir aqui Agora sim Depois que colocamos no ouvido, praticamente nem se percebe Que estão ali, como vocês podem ver Aqui ó Bem discreto mesmo E como vocês podem ver Em momento algum eles caem Lógico, se a gente balançar a cabeça com mais frequência Eu estou fazendo movimentos aqui involuntários Mas obviamente, se você estiver fazendo uma caminhada ou uma corrida Eles com certeza não irão cair Vale lembrar também que a conexão desses fones Se dá através do Bluetooth 5.0 Que entrega ali uma conectividade muito fiel Mas eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade Quando me aproximei um pouco do dispositivo Andei ali por volta de uns 5 metros Mais ou menos 5 ou 8 metros mais ou menos Com alguns móveis pelo meio do caminho E senti um pouco de dificuldade Exatamente na transmissão Da música que estava sendo executada Então a música fica cortando Você não consegue compreender O que de fato está sendo tocado Através dos fones de ouvido Vale lembrar que esses fones de ouvido Possuem certificação IPX4 Que segundo a Xiaomi Eles dizem que eles são a prova d'água Mas eu sinceramente pessoal Fico com o pé atrás E digo para vocês que São apenas resistentes A chuva e a suor Consequentemente se vocês estiverem Fazendo algum tipo de exercício físico E estão suando Ou então começou a garoar Começou a chover Pode ficar tranquilo Que com certeza Esses fones de ouvido Eles irão resistir a esses espingos E consequentemente ao suor também Então pessoal Cada fone de ouvido desse aqui Ele possui uma bateria de 40 mAh O que dá em torno de 3 horas ininterruptas De uso pessoal O que realmente me deixou muito impressionado Lógico que isso vai depender De usuário para usuário E também da capacidade de carga de cada um Bem, eu utilizei ali no volume médio Eu não gosto de ouvir músicas muito alto Então eu utilizei no volume médio Consegui chegar nessa marca Consequentemente se vocês forem ouvir A música um pouco mais alta Então no volume máximo Certamente essa autonomia Ela vai despencar bastante Outra coisa também Para poder carregar pessoal Esses fones é muito simples Basta você pegar a case Simplesmente colocá-los Cada qual no seu respectivo lugar E pronto Já vai acender aqui um ledzinho Cada um dizendo que está carregando Então simplesmente a gente fecha Coloca na mochila Coloca na bolsa Ou então qualquer compartimento lá na sua casa E pronto Aguarda aí aproximadamente uma hora e dez Uma hora e vinte E eles já vão estar prontos Para ser utilizados novamente Então pessoal Falando sobre conectividade Eu particularmente não tive nenhum problema Com os Redmi AirDots Eu vi relatos na internet De pessoas dizendo que funcionou Só o lado direito Não conseguiu se organizar com o lado esquerdo Mas eu farei um outro vídeo Ensinando a vocês Como é que conecta tudo direitinho E também como sanar Esses problemas de conectividade Então Abrindo aqui a case Simplesmente É uma outra coisa chata também Que eu achei aqui nos fones Nessa case Basicamente É de removê-los Da case Eu tive um pouco de dificuldade Principalmente esse lado esquerdo Ele é um pouco chato de tirar Como vocês podem ver Eu às vezes tenho que fazer assim Para ele poder sair E simplesmente pessoal Tirei da case Coloquei no ouvido Cada qual no seu respectivo lado Peguei o dispositivo Vou mostrar para vocês aqui Só conectar o Bluetooth E vai estar aqui Redmi AirDots lado R Se de momento você conectar Clicar para conectar E ele não inicializar A gente vem aqui Dar um cliquezinho Segura Pronto Liguei o fone Automaticamente Ele já apareia com o outro E está aí pessoal Ó Sincronizado Se por acaso O lado esquerdo Não sincronizar Com o lado direito De momento A gente vem aqui Dar só um cliquezinho E ele já Automaticamente Pareia com o lado direito Por falar nisso Por falar em apertar botão Cada um desses fones Eles possuem Um botãozinho físico Que se nós Apertarmos a primeira vez Ele vai dar play Se apertarmos outra vez Ele vai dar pause Então vou mostrar aqui Para vocês na prática Está aqui o vídeo rolando Vou segurar os poucos Para vocês verem aqui Deixa eu carregar Porque a gente está horrível Pronto Está em pause Vou apertar uma vez Automaticamente O vídeo vai ser Inicializado Se eu apertar novamente Dar um único clique O vídeo vai ser pausado Tanto faz Vou apertar O lado direito Como no lado esquerdo Para vocês verem aqui O lado esquerdo Mesma coisa E se nós apertarmos duas vezes Ele automaticamente Vai chamar o Google O assistente Google No caso para o Android A Siri para o iPhone E aqui Cada um deles Pessoal Eles possuem um microfone Nessa região Aqui na parte de cima Cada um deles Possuem um microfone Que é exatamente Para nós falarmos O que a gente quer Que o assistente Ele execute para nós Certo Você deve estar se perguntando E a qualidade de som Realmente é boa? Bem pessoal Eu vou ser bem sincero A vocês Eu particularmente Só senti Que faltou um pouco Mais de grave Nos fones de ouvido Eu Não sou aquele tipo De usuário Muito exigente Mas Para o dia a dia É um fone Que relativamente É muito bom Vale muito a pena Você adquirir O Redmi AirDots E com certeza Ele irá Lhe atender Na medida do possível Tá pessoal Não vou dizer a vocês Que são Os melhores fones Sem fio do mundo Não Aí eu já estarei mentindo Mas eu posso afirmar Para vocês Sem medo de errar Que os Redmi AirDots Sim São fones De boa qualidade Ah pessoal E antes que eu esqueça Vamos falar sobre Isolamento a custo Desses fones Redmi AirDots A Xiaomi Redmi Eles disponibilizam Além dos que já Vem no dispositivo Eles disponibilizam Mais dois pares Um grande Um médio E um pequeno Exatamente Para você Utilizar a borrachinha Que mais se adequa Ao seu ouvido Então tá aqui pessoal Tem uma grande Uma média Uma pequena E isso Logicamente Se dá A questão do isolamento Acústico Exatamente Pela questão da borrachinha Então se utilizar Uma borracha Um pouco mais folgada Num ouvido Um pouco mais Aberto Digamos assim Então o isolamento Não será tão bom Quanto a borrachinha Adequada Pois bem pessoal Essa foi a minha análise Sobre os fones Redmi I-Dots Posso falar Sem medo de errar Para vocês Que sim Vale muito a pena Vocês adquirirem Esses fones Lógico Nada é perfeito Mas Nesses fones Eu posso afirmar Para vocês Que existem pontos Mais positivos Do que pontos negativos E esses pontos Positivos Realmente Eles valem Muito a pena A compra desse dispositivo Então é isso aí Se você gostou Do vídeo Peço mais uma vez Que deixe o seu gostei E deixe aí nos comentários Se você realmente Compararia Ou não Os fones Redmi I-Dots É isso aí Vou ficando por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo